Mas hoje eu queria falar com todo mundo sobre isso aqui, sobre smartwatch. Eu queria falar sobre, traduzindo, relógio inteligente. O que é isso? Sabe que todo mundo que tem, né Fernando, sabe utilizar? Sabe que aqui você tem no pulso um aliado para controlar a sua saúde, para você ter um controle melhor do que está acontecendo com você no dia a dia? Então, esse é um ponto. O que a gente fala de saúde digital? O que é saúde digital? Eu gosto muito de definir algumas coisas, não pela definição, mas para aterrissar todo mundo. Porque esse tema é muito amplo. Então, é a junção das revoluções digitais e da genética com a saúde. Com qual objetivo? Reduzir as ineficiências na prestação de cuidados da saúde, melhorar o acesso, reduzir custos, aumentar a qualidade e tornar a medicina mais personalizada e precisa. A ideia é termos a informação de nossa saúde a tempo e a hora com a facilitação do compartilhamento com os médicos e hospitais. E essas palavrinhas são importantes, personalização e precisão. Quando você fala isso de personalização, para quem não entende, como eu, direito, você tem um relógio desse, ele vai contar quantos passos você deu no dia, quantas horas você gastou dormindo, quantas horas você gastou movimentando o seu corpo, é mais ou menos isso? Quantos copos de água você bebeu? Exatamente. Nós vamos chegar lá. É exatamente isso. A personalização, ela é customizável. Entendi. Você configura ele para poder te seguir. Mas antes da gente vir para os tempos atuais, é bom a gente contar um pouco de história, porque parece que smartwatch é coisa recente. Sim, eu achei que fosse. Smartwatch foi inventado no final da década de 70. Jura? Jura. Pelo uma companhia que chamava-se Hamilton Watch. E ela fez o Pulsar 1, que a inovação dele era ter um monitor de LED. Então ele tinha os tecladinhos. Para quem é nerd aí da velha guarda, vai lembrar daqueles reloginhos da Cássio, né? É verdade. Que tinha umas calculadorazinhas, os databanks. Então ele começou antes com essa empresa. E esses databanks, eles já tinham ali algumas coisas interessantes. Inclusive chegou um tempo que ele era proibido de levar para a escola, né? É verdade. Você lembra? Era a sonha de consumo de muita gente. Era verdade. Era a sonha de consumo, porque ali você fazia cálculos avançados. Você tinha ali um bloco de notas, você guardava alguns textos, inclusive colas, né? Tinha gente que inseria cola digital ali. Mas aí depois disso, o que aconteceu? Veio uma série de evoluções. E em 2014, durante a Céssio, né? Que a Céssio é a maior feira de eletrônicos do mundo. Ela é um evento mundial que acontece sempre em Las Vegas. E ali é onde se lança as maiores inovações tecnológicas para o consumidor final. E durante a Céssio de 2014, a Apple apresentou o Apple Watch. Porque aí ele já estava conectado com o iPhone, ele já trazia uma loja de aplicativos. E aí foi possível a gente começar... Você me perguntou, Fernanda. O que que hoje... Aí já trazendo para os dias de hoje, né? O que que o relógio consegue fazer por nós? Pessoal, pressão sanguínea, frequência cardíaca, temperatura, nível de estresse, nível de oxigênio no sangue. Durante a pandemia aí, saiu todo mundo comprando o dispositivo para ficar medindo, não era isso? Os relógios de hoje já medem, nível de oxigênio no sangue. Eletrocardiograma simples. Ele consegue monitorar sua curva de eletrocardiograma. Análise de composição corporal e biopendância. Leitor que mede níveis de gordura, massa muscular e água no corpo. Monitoramento de sono, pessoal. Isso é importantíssimo para a saúde, né? Qualquer médico fala. A gente tem que ter uma boa noite de sono para que a gente consiga repor as nossas energias. E aí a gente tem que transferir a cabeça do princípio A gente tem que que направo a cabeça do elevado, né?